Queima de estoque, botando as naves pra derreter, partiu! Vem buscar sua nave no S10 Piseiro, bota um trem pra moer, vem buscar a gruta, S10 Piseiro botou o gado pra rodar hoje, botou o gado pra rodar, queima de estoque no S10 Piseiro, queima, queima! Queima de estoque no S10 Piseiro, botemos o gado pra fazer a carreata aqui agora, segue aqui nós até o final com as bruta, vai torar aqui dentro de Goiânia agora, queima, queima! S10 Piseiro botando pra derreter as naves na estrada, fazendo uma carreatona aqui, botando pra acabar, vem buscar sua bruta! Bota um gado pra girar hoje, bora acabar com tudo! Bora moer, vem buscar sua nave aqui no S10 Piseiro! Carreata, botando mais de 80 carros pra girar aqui dentro de Goiânia! As bruta tão na estrada, hoje é dia de queima, hoje é dia de acabar, vem buscar sua nave S10 Piseiro, Goiânia, Goiás e levamos para todo lugar do Brasil! Quer máquina, quer potência, vem no S10 Piseiro, dia de queima, S10 2011, frex, diesel, promoção! Bota pra acabar, bota pra acabar, bota pra acabar, bota pra acabar, bota a S10 Piseiro, moendo! Mais de 180 veículos aqui, rodando aqui dentro de Goiânia, S10 Piseiro ficou louca! Promoção, queima de escoque! Máquina, máquina, as bruta tão girando aqui dentro de Goiânia! Carreata, S10 Piseiro! Vem buscar sua máquina de S10 Piseiro, ficou louca, botou pra acabar, o gado tá girando hoje! Tamo aqui hoje com o nosso gado girando aqui em Goiânia, botando pra acabar, as bruta! S10 Piseiro é que comanda aqui no estado de Goiás, bota pra acabar! Vem buscar sua nave da S10 Piseiro! Máquina todo dia, tão tudo na estrada o gado, tão girando, vem aqui na loja agora fazer negócio, que os vendedores tão lhe esperando e as bruta tão gastando combustível aqui dentro de Goiânia! S10 Piseiro botando pra derreter, nas ruas de Goiânia! Centro! Caiato, S10 Piseiro! 62-99-23-66-71, é o número que você vem buscar sua máquina! Botando pra derreter aqui em Goiânia, queima de estoque! Quer comprar, conseguir na vender, venha pra cá pro S10 Piseiro! Tá botando pra acabar com as naves! Vem pra cá que S10 Piseiro botou o gado pra girar e quer vender, quer acabar com tudo! 62-99-23-66-71, o gado tá na pista aí! O preço pra derreter é a nave, a maior revendedora do estado de Goiás de S10! S10 Piseiro, compra e venda de veículos Goiânia, Goiás! As Brutas! Bota pra acabar, bota S10 Piseiro! Que manda! Branco! Vem buscar em Goiânia, nós leva em qualquer lugar do Brasil e busca sua máquina, onde você tiver! Dia de queima, as S10zinha tão girando aqui no centro de Goiânia! E a Bruta tá puxando a trilha lá, a S10 Zona Bruta, Piseiro, hora! Bota pra acabar! Olha o tamanho da carriata, vem buscar! Aqui você chegar tem máquina, tem potência, tem carro de todo tamanho, de todo preço aqui! Tem caminhonete, tem carro pequeno, nós trabalhamos com todos os modelos de veículos! S10 Piseiro é seu lugar! Bora queimar, bora queimar, bora queimar, bora queimar! É dinheiro de botar pra acabar com tudo! Promoção do S10 Piseiro! Queima de estoque, as Brutas! Centro de Goiânia botando pra acabar com tudo! S10 Piseiro, a campeã de venda, Goiânia, Goiás! Vem buscar sua potência aqui! Goiânia, Goiás, S10 Piseiro! Compra e venda de veículos, 62-99-23-67-1! Daniel da S10 Piseiro! Uh! Xicou! Olha quebrando! S10 Piseiro botando pra acabar! E a galera vem botando pra acabar! S10 Piseiro vem buscar sua nave, sua potência, botando pra acabar aqui dentro de Goiânia! Promoção, dia de queima, dia de queima, de estoque! S10 Piseiro! Eu quero comprar! 62-99-23-67-1! Leva em todo lugar do Brasil! Nós entrega dentro da sua casa, dentro da sua garagem! Quer marca, quer potência? Esse S10 Piseiro botando pra derreter! Hoje é dia de acabar com tudo! S10 Piseiro botando pra moer! Quer marca, quer potência? É aqui é seu lugar! Goiânia, Goiás! Queima de estoque aqui na nossa loja S10 Piseiro! A maior revendedora do estado de Goiás! Botando pra moer, botando pra acabar! Vem buscar sua potência! Bora, quer marca todo dia! Vem na S10 Piseiro, Goiânia, Goiás Centro! Rua 55, quadra 120, setor central! Dia de queima, de estoque aqui na nossa loja! A maior revendedora do estado de Goiás! S10 Piseiro! Vem buscar sua marca, sua potência! Chegamos na nossa concessionária! Vem buscar que as brutas estão aqui te esperando! Tudo de promoção! Tudo queima de estoque! Botando pra acabar! Botando pra derreter! Esse S10 Flex diz que tem de todo preço que você quiser! Chegando de Minas Gerais e o pau tá quebrando aqui na S10 Piseiro! Partindo pra Gambir! Olha aí! Ai, Lucona! Hoje a galera botou pra derreter! Esse S10 Piseiro não para! Cheguei agora de Mato Grosso, só troquei a cueca! Já estamos prontos pra Gambir e o pau tá quebrando! Olha aí! Bora partir pra dentro aí! Hoje é dia de eliminar! Hoje é dia de queimar! Hoje é dia de acabar aqui na S10 Piseiro! Galera tá tudo botando pra derreter! Olha aí! Já foi vendido só 5! Vai ser o dia que já com 5 vendidas já! É entregar aí! A novidade aí pra vocês! É seguidor! Vai estar por dentro! Estamos com uma surpresinha aí pra galera! Você que já é seguidor, prepara! Estou com uma surpresinha aí pra vocês!